Olá pessoal, este é o canal Pomar Divino, meu nome é Ademir, venho ensinar você hoje a polinizar o seu meloeiro, é isso mesmo, você que tem um pé de melão na sua casa e está querendo ter bons frutos, sem precisar da polinização das abelhas, faça você mesmo a polinização manual, ok? Acompanhe esse vídeo aí que vai ser muito importante para a sua produção Pessoal, nós iremos precisar dos seguintes itens, saquinho de papel, colado com durex ou com cola normal pode ser pequeno ou maior, e tiras de barbante um pé de melão já em estado de floração, que tenha a flor macho e a fêmea vou mostrar agora para vocês a diferença entre flores aqui nós já temos duas flores em estado perfeito para fazer a polinização então nós precisamos de duas a três flores macho para fazer a polinização em uma flor fêmea com uma tesoura, você tira a flor que você vai utilizar tira as pétalas e o mesmo é feito com a flor fêmea feito isso, ela fica já com o órgão reprodutor exposto aonde nós pegamos a parte macho e polinizamos no órgão feminino mais uma flor fazemos o mesmo procedimento está feita a polinização feito isso, nós iremos ensacar essa flor por que nós temos que ensacar a flor? para que nova polinização feita por abelhas não venha a acontecer isso pode provocar deformação no fruto queda de fruto fruto cabacinha que são frutos deformados nós iremos amarrar e deixaremos isso durante cinco dias até começar a desenvolver o fruto pessoal, após dez dias feito a polinização manual uma polinização bem feita o resultado é esse aqui aqui temos a flor macho aqui temos a flor fêmea e aqui nós temos o fruto já sem o órgão reprodutor pode ver que ele já está seco vou mostrar para vocês agora uma um pouco maior olha só o tamanho desta já está bem maior essa daqui já está já com 15 dias depois da polinização está aproximadamente aí com 50 milímetros agora é só aguardar o crescimento e cuidar bem da fruta para que seja bem saudável pessoal, quem gostou do vídeo aí não esquece de curtir, compartilhar dá um like aí por favor obrigado, até mais tchau 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 tchau